Louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Meus queridos irmãos, nós estamos unidos e reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. E enviais, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Sejam todos bem-vindos à Tarde da Misericórdia. Você que está aqui na igreja, você que está no nosso canal, Paróquia do Carmo Fortaleza. Vamos juntos compartilhar essa transmissão, enviar para todos os nossos contatos, grupos no WhatsApp, grupos no Telegram, no Instagram. Compartilhe agora essa transmissão, porque a Tarde da Misericórdia começou. Nós estamos na presença de Jesus ressuscitado, vivo, o Senhor do céu e da terra. E como diz a oração da igreja, nós rezamos. Não olhe, Senhor, para os nossos pecados, mas para a fé que anima a Tua igreja. Não olhe, Senhor, para os nossos pecados, mas para a fé que anima a Tua igreja. Não olhe, Senhor, para os nossos pecados, mas para a fé que anima a Tua igreja. Vamos compartilhando. Se você ainda não deu o seu like, deu o seu like nesse momento, deu o seu joinha. E vamos impulsionar a transmissão. Vou colocar algumas intenções que chegaram aqui no WhatsApp da paróquia. Nós queremos rezar pela cura e libertação de Cristian dos Santos Martins e Ramon dos Santos. Pela recuperação de Carlos Eduardo Sampaio Dias. Pela família Sampaio. Pela alma de Leda Maria Matias de Lima. Pela recuperação da saúde de Caroline Carvalho. Pedimos a Jesus cura e libertação. Conversão para Gabriel Jusione Freitas. Daniela Jusione Freitas. Carla Jusione. Patrícia Jusione. Alain Freitas. Em ação de graças pela casa de Alisson Schella, Camila e Mariana. Pela libertação das dívidas de Alisson e Schella. Pela quebra de maldição de José Valença. Pela cura e libertação de Herbert Vinícius Elias. Nathécia Elias. Antônio Reinaldo. Ernesto Antônio. Pela cura física de Gilson Nascimento da Silva e Família. Maria Isabel Ferragens da Silva e Família. Pela família Soares e Oliveira. Maria Vanusa. Vito Alberto. Joana Miguel. Joana Miguel. Francisca Wanda. Sara Luiz. Lúcia Erandi Paulino. Pelo irmão da Sueli. Pela cirurgia de catarata de Maria de Fátima. Pela viagem de Luciane. Pelo emprego de Jude para Jude. Pelo relacionamento de Fernanda. Para que encontre a moto de Aglailson que foi roubada. Pela construção da capela do Centro de Evangelização da Parquelandia. Pedimos um emprego para Lucas Reis. Pablo Patoja dos Santos. Lindalva das Graças Lopes Patoja. Isaías dos Santos. Elaine Santos Maia. Helen do Socorro dos Santos Teles. Fábio Lopes Patoja. Pantoja. Wilkelly Alves de Lima. Ivete Alves de Lima. Pela saúde de Fátima Lima. Pelas intenções de Fátima Alves. Pela cirurgia de Francisco Luzimar Cavalcante Lima. Pela cura e libertação de Jefferson Porto. Cavalcante Lima. Pela libertação e conversão de Geórgia Soeli Abreu Porto. Pela recuperação da saúde de Maria Socorro Araújo. Pela providência de Deus na unidade Supera Gurupi. E por todas as suas dificuldades financeiras. Agradecemos a Deus pelos resultados do exame de Ana Isabela de Oliveira Soares Elias. Pela saúde de Maria da Paz Socorro Rocha Munhoz Rocha. Pela família Rocha Dias. E por todas as pessoas que nos pedem oração. Pela conversão dos pecadores. Pelas almas do purgatório. Por todas as pessoas que passam por dificuldades financeiras. Dificuldades na família. Dificuldades de relacionamento. Recebe Senhor o teu povo que pede nessa tarde a misericórdia de Deus. Meu querido irmão vamos cantar. Nós estamos unidos e reunidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos a presença do Espírito Santo. Que Ele sopre um vento novo. Que Ele venha sobre nós. Que Ele nos dê a graça de adorar Jesus. Em espírito e em verdade. Cantemos. É a tarde da misericórdia que apenas começa. Você que entrou e ainda não deu o seu like. Dê o seu joinha. É muito importante. Agora. Dê o seu like. Minha alma tem sede de ti, ó meu Deus. Minha alma suspira por ti. Mais uma vez. Minha alma. Minha alma tem sede de ti, ó meu Deus. Minha alma suspira por ti. Minha alma tem sede de ti, ó meu Deus. Minha alma tem sede de ti, ó meu Deus. Minha alma suspira por ti. Vá cantando e adorando Jesus. Sopra em nós. Sopra em nós. Sopra em nós. Somos teus filhos, ó Pai. Somos teus filhos, ó Pai. Estamos reunidos em teu nome. Sopra. Sopra em nós. Canta. Peça que Jesus ressuscitado. Sopre a vida. Somos teus filhos, ó Pai. Sopra em nós. Estamos reunidos em teu nome. Ó vento impetuoso, vem neste lugar. Fortalece o que é franco com teu poder. Rasga o céu, ó meu Pai. Sopra hoje aqui. Vem Espírito Santo. Vem. 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 Vem Filho Petuoso. Vem neste lugar. Fortalece o que é franco. Com teu poder. Rasga o céu, ó meu Pai Só pra hoje aqui Vem Espírito Santo Vem Senhor, nós queremos te pedir como a oração da igreja Não olha para os nossos pecados Não olha para as nossas fraquezas Mas olha para a fé que anima a tua igreja Aqui estamos, Senhor, diante da tua misericórdia Tu és o rosto da misericórdia do Pai E por isso eu peço, Senhor, derrama sobre nós o Espírito Sopra sobre nós a vida, o perdão, a reconciliação Não queremos, Senhor, mais viver na vida velha Não queremos viver mais em pecado É certo, Senhor, que nós caímos É certo, Senhor, que nós somos fracos Porém, mais certa, Senhor, é a tua graça que age e trabalha Por isso vem trabalhar, Senhor, a nossa alma nessa tarde da misericórdia Vá pedindo, vem Espírito Santo Abre os seus lábios e peça Vem Espírito Santo Vem fogo abrasador Vem incendiar os nossos corações Vem Espírito Santo Nós precisamos de ti e do teu amor Vem, Espírito Santo Vem, Espírito Santo Vem, Espírito Santo Vem, fogo abrasador Vem, Espírito Santo de Deus Restaura a nossa vida e refaz o nosso coração Vem, Espírito Santo Vem, Espírito Santo Nós precisamos de ti porque estamos cansados Vem, Espírito Santo Sobre aquilo que eu não consigo fazer Vem, Espírito Santo Sobre as enfermidades Vem, Espírito Santo Sobre a igreja Sobre as famílias Sobre os jovens Vem, Espírito Santo Sobre a fraqueza Sobre o pecado Vem, Espírito de Deus Fortalece a nossa vida Vem, Espírito Santo Gera a conversão Gera a vida nova Liberta-nos do pecado Vem, Espírito Santo Liberta-nos com a função Ó, Espírito Santo Nós precisamos de ti Sopra em nós o teu amor Sopra em nós o teu voar O teu xalão Derrama sobre nós o teu poder Ó, Espírito Santo Cante, sopra em nós Sopra em nós Somos teus filhos, ó Pai Somos teus filhos, ó Pai Estamos reunidos em teu nome Sopra em nós Peça o fogo Peça Sopra em nós o voar Somos teus filhos, ó Pai Somos teus filhos, ó Pai Estamos Estamos reunidos em teu nome Eu convido você Queima os meus pecados Queima os meus pecados Queima os meus pecados No fogo da caridade divina No fogo da caridade divina Jesus 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 Tem misericórdia de nós Tem misericórdia de nós Eu sinto Eu sinto Que nós precisamos pedir perdão a Deus E eu convido você E eu convido você a ir rezando Perdão Senhor Perdão Senhor Perdão por minhas fraquezas E eu peço as pessoas que estão no chat No Youtube Vai escrevendo Perdão Senhor Perdão Vá pedindo perdão Peça Escreva várias vezes Perdão Senhor Pelos meus inúmeros pecados Escreva várias vezes Perdão Senhor Perdão Eu pequei Foi contra vós Só contra vós que eu pequei O que é mal eu fiz diante de vós Perdão Senhor Perdão Vá pedindo perdão Porque a misericórdia está sendo derramada agora A tua vida está sendo resgatada Pelo poder do sangue de Cristo Perdão Senhor Perdão Quanto mais pedido de perdão Mais derramamento da misericórdia Perdão Senhor Perdão Senhor Misericórdia Eu pequei contra o céu e contra ti Já não sou digno de ser chamado teu filho Perdão Senhor Perdão Misericórdia Escreva Escreva o seu pedido de perdão Nessa tarde Perdão Senhor Perdão Senhor Perdão Senhor Pequei contra o céu e contra ti Já não sou digno de ser chamado teu filho Para o teu empregado Para o teu empregado Perdão Senhor Perdão Senhor Perdão Senhor Perdão Senhor Misericórdia 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 Como pecador Pelos nossos pecados Pelos nossos pecados Pelos nossos pecados E eu queria pedir antes de começar o Pai Nosso do texto da misericórdia Eu queria pedir a você que não perdesse tempo em dar o seu like Meu querido irmão Meu querido irmão o like é muito importante Porque essa transmissão pode chegar numa casa ou numa pessoa que nós não temos dimensão E pode salvar uma pessoa Pode resgatar uma família, um jovem Por isso eu queria pedir agora o seu like Você que já entrou e não deu like Dê agora Porque essa transmissão pode ir mais longe Com o seu like Rezemos Pai Nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Pão Nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido Não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós os pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo Seu único Filho Nosso Senhor Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sob Pôncio Pilatos Foi crucificado, morto e sepultado Desceu a mansão dos mortos Ressuscitou ao terceiro dia Subiu aos céus E a divindade De vosso diletíssimo Filho Nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação dos nossos pecados E dos do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Ó sangue e água Que jorrastes do coração de Jesus Como fonte de misericórdia para nós Eu confio em vós Reze com muita fé Jesus Eu confio em vós Jesus Eu confio em vós Agora nós vamos cantar Orando por cura e libertação Pelo corte de maldição Pelo corte de maldição Pelo corte de maldição das famílias E eu convido você a colocar agora O nome da sua família Aos pés de Jesus Você que está aqui na igreja Você que está em casa No trabalho Onde você estiver Na sua cidade Coloque agora o nome da sua família Nós vamos rezar Pelas famílias Por exemplo O meu nome é Padre Doglimar Estevam da Silva Lucena E eu coloco a família Silva A família Lucena Vá colocando agora no chat E com suas palavras A sua família E vamos clamar a libertação A libertação Da sua família Cantemos ao Senhor E não esqueça de dar o seu like Você que acabou de entrar na transmissão Dê o seu joinha É muito importante nesse momento Senhor Jesus O coração já bate forte ao te ver A tua graça hoje eu quero receber Sem a bênção do Senhor Não sei viver Não sei viver Vá cantando Vem Senhor Jesus Vem Senhor Jesus Coloque o nome da sua família E nós estamos pedindo a intervenção do Senhor Olhar o povo ao teu redor Me faz lembrar A multidão lá no caminho A multidão lá no caminho A te esperar Vem ó Santo Vem ó Santo de Israel Passar também Neste lugar Estenda suas mãos Estenda suas mãos Para Jesus É o Rei É o Rei Com suas mãos estendidas Apresente a sua família Apresente aquele que está enfermo Na sua casa Aquele que precisa de conversão Apresente a Jesus É Jesus Apresente aquele nó Que precisa ser desatado Da sua família Bem aqui Tão perto Tão perto Se deixe encontrar Diante do Rei Dos Reis Diante do Rei Dos Reis Todos os joelhos Se dobrarão Mais uma vez É o Rei A nossa frente está É o Rei E a nossa frente está É feliz É feliz Quem o adorar É Jesus O nosso Mestre e Rei Vem aqui Vem aqui Tão perto Todos os joelhos Se dobrarão Eu convido você A estender suas mãos Para Jesus E as mãos estendidas Seja apresentando A sua família Apresente Apresente A sua casa Apresente aqueles Que estão doentes Apresente aqueles Que estão nas UTIs Apresente aquela situação Que você não consegue resolver Mas Deus pode Mas que Deus pode Apresente aquela situação Difícil Que você não consegue resolver Mas Deus pode Ele Ele conduz Ele dirige os nossos passos Senhor Nós queremos te apresentar As nossas famílias Quantos desafios Quantas situações Quantas tribulações Mas também quantas vitórias Quantas graças Senhor Recebe Essas famílias Recebe Senhor O coração De nada Mas que aqui Estão E todas as pessoas Participando Contosco Senhor Pelo nosso Pelo nosso Pelo nosso Recebe Se você Ora em línguas Ore Se você não ora Vá clamando O poderoso Nome de Jesus Que o sangue De Jesus Seja derramado Agora na sua casa Jesus Derrama o teu sangue Sobre a minha casa Sobre a minha família Derrama o teu poder Senhor Nós precisamos De ti Da tua presença Desfaz Senhor Os nós As confusões Que existem Dentro das nossas famílias O Senhor Liberta agora Uma pessoa Do espírito De confusão Tinha uma pessoa Que facilmente Se deixava levar Por confusões E o Senhor Está libertando agora Glória O Senhor O Senhor Também está libertando Uma mulher Do espírito maligno Da pomba gira Essa mulher Ela era Enfeitiçada Pela pomba gira Pelo demônio Da Da sensualidade E da Prostituição E o Senhor Está libertando Você agora Desse demônio O Senhor Está libertando Um homem Que está com Um histórico De depressão Porque ele tem Muito medo 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 E o Senhor Diz que esse medo Veio da sua Adolescência Porque você Foi muito Protegido Pelo seu pai E sua mãe E o Senhor Cura agora Você desse medo Porque você Tem uma dependência Do pai E da mãe E não consegue Prosseguir Porque está Preso Ao medo E por isso Você está com Depressão Hoje Senhor Também Liberta Uma família Você Que está Participando Agora No nosso Canal Algum tempo Você recebeu Um quadro De uma amiga Sua E neste quadro Tem uma feitiçaria Contra a sua Família Desde então Só há discórdia Dentro do seu lar E ela fez isso Essa sua amiga Fez essa feitiçaria Por inveja Do seu matrimônio Senhor 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 Te pede Que você Se desfaça Deste objeto Senhor Também Liberta Muitas famílias Que receberam Por meios De objetos Feitiçarias Macumbas Que estão Dentro dos seus Lares Causando divisões Dos matrimônios Desentendimentos Com os filhos Senhor Vai libertando Deste momento Eu confio Essa libertação Porque tem pessoas Ainda que tem Aquela imagem Do Buda Em casa O Senhor Pede Que você tire Essa imagem Da sua casa Se você tem Imagens de Buda Na sua casa Retire agora Em nome de Jesus O seu problema Financeiro Não vai ser Resolvido Com Buda Seu problema Financeiro Vai ser Resolvido Quando você Deixar Jesus Conduzir a sua vida E você Começar a Administrar bem Os seus bens Amém Jesus Amém Senhor O Senhor Também que diz A muitas famílias Que é preciso Se colocar De joelho Aos pés Dele Para que o Senhor Vá Refazendo Os caminhos Dentro da sua casa Amém Senhor Uma mulher Que vai Clamando a Deus Um milagre Para não se Desfazer Do seu matrimônio Senhor Te diz Que o teu Matrimônio É um bem Coloca os teus Joelhos Na frente De Jesus Entrega o teu Você que acabou Acabou de entrar A alma A alma e a divindade Pela sua Pela sua Dolorosa paixão Tende misericórdia De nós e do mundo inteiro Pela sua Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Ó sangue e água Que jorrastes do coração de Jesus Como fonte de misericórdia para nós Eu confio em vós Diga com muita fé Jesus Eu confio em vós Eterno Pai Eu vos ofereço O corpo e o sangue A alma e a divindade De vosso diletíssimo filho Nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação dos nossos pecados E dos do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Diga com muita fé. Jesus, eu confio em vós. Jesus, coloque agora, meu querido irmão, no chat, aos pés de Jesus, você que está aqui na igreja, você que está em casa, no trabalho. Coloque o nome daquela pessoa enferma, que precisa de um milagre. Coloque aquela situação que você precisa. Eu não sei do que você está precisando. Eu sei que a misericórdia de Deus está agindo agora, no meio de nós. Portanto, meu querido irmão, se coloque na presença de Jesus. Se coloque agora. Se coloque agora na presença de Jesus. E cante essa música. Porque a misericórdia de Deus está agindo. Cantemos. Eu vou deixar-me guiar e me abandonar no Teu querer. Preciso fazer a Tua vontade. Preciso fazer a Tua vontade em minha vida. Eu vou deixar-me guiar. E me abandonar no Teu querer. Preciso fazer a Tua vontade em minha vida. Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Em quem me apoiarei? Para onde eu irei? em quem me apoiarei? Eu seguirei. Eu seguirei. Eu seguirei. Eu irei. Eu irei. Eu irei aonde for, Senhor. Eu seguirei. Eu seguirei. Eu seguirei. Eu seguirei. Eu irei. Eu irei aonde for, Senhor. Tua graça. Tua graça me basta. Teu amor me sustenta. Teu amor me sustenta. Teu amor me sustenta. Eu seguirei. Eu seguirei. Eu seguirei. Eu seguirei. Eu irei aonde for, Senhor. Eu seguirei. Eu seguirei. Tua graça me basta. Eu seguirei. Eu seguirei. Eu seguirei. Me basta Teu amor me sustenta Queria convidar as pessoas que estão na igreja Até mesmo as que estão em casa, se quiser As que estão no trabalho, vamos ficar de pé E eu convido você a estender as suas mãos pra Jesus E a repetir comigo, Senhor Jesus Senhor Jesus É verdade Somos fracos Somos pecadores Mas confiamos Mas confiamos Inteiramente Na Tua misericórdia Na Tua misericórdia Jesus Age com o Teu poder Age com o Teu poder Transformando Curando Curando Libertando Libertando A minha vida A minha vida Jesus 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 Eu estendo as minhas mãos Eu estendo as minhas mãos E peço misericórdia E peço misericórdia Não somente para mim Não somente para mim Mas para os da minha família Para os meus amigos Para os meus amigos Para os enfermos Para os enfermos Tende misericórdia de nós Tende misericórdia de nós Perdoa os nossos pecados Perdoa os nossos pecados E realiza E realiza Uma obra nova Uma obra nova Na minha vida Na minha vida Na nossa vida Na nossa vida Estenda as Suas mãos E vá orando Vá orando Com Suas palavras Como necessitados Clame em línguas Ou clame Porque Jesus está aqui Vive ressuscitado Nos dando essa experiência De uma vida nova Porque em Cristo Jesus Tudo se faz novo Erga seus braços Meus irmãos Erga os braços Porque em Cristo Jesus Tudo se faz novo Em Jesus A nossa vida é transformada Clame Clame essa transformação Essa mudança Preciso do Teu amor Sim Jesus Vem ao meu encontro Tu és a razão Da nossa vida Nós clamamos por Ti E nós sabemos E eu que senti Nós nada somos É o Teu amor E o Teu amor Realiza Que tudo faz em nós Vem Jesus Vem Jesus Vem nosso coração Vem sobre a nossa humanidade Sobre os nossos pensamentos Sobre os nossos sofrimentos Mas também sobre as nossas alegrias Sobre as nossas conquistas Porque nós somos Teus Jesus Nós pertencemos a Ti O nosso coração A nossa vida Toda inteira A Tua Jesus Amém Por isso vem Senhor Toma conta do nosso coração De todo o nosso ser Nós precisamos de Ti Amém Teu amor me sustenta A Tua graça me basta A Tua graça me basta Teu amor me sustenta Teu amor me sustenta E o Senhor E o Senhor coloca no meu coração Que muitas pessoas que estavam Numa situação Numa situação de pecado Numa situação de Miséria No fundo do poço Agora recebem uma graça De soerguimento O Senhor O Senhor ergue agora A Tua vida do chão Amém É uma graça Para todos Obrigado O Senhor ergue do chão O homem caído O Senhor ergue do chão O homem caído Em seu pecado Obrigado Amém Senhor Vamos aplaudir o Senhor Obrigado Aplauda Aplauda você que está aqui na igreja Com força Aplauda no chat também Seu amor vence em nós Porque Jesus ergue do chão O homem caído Obrigado Porque Tu está se contando Jesus ergue do chão O homem caído E agora nós rezamos O quarto mistério Convido você a rezar de joelhos Quem puder ficar de joelhos Vamos rezar esse quarto mistério O quinto mistério Clamando a misericórdia do Pai Eterno Pai Eu vos ofereço O corpo e o sangue A alma e a divindade De Vosso diletíssimo Filho Nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação dos nossos pecados E dos do mundo inteiro Pela Sua dolorosa paixão Tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela Sua dolorosa paixão Tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela Sua dolorosa paixão Tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela Sua dolorosa paixão Tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela Sua dolorosa paixão Tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela Sua dolorosa paixão Tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Ó sangue e água, que jorrastes no coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Nesse quinto mistério, eu queria pedir a você que ainda não dê o seu like, o seu joinha. Seja missionário do like agora, faça com que essa transmissão vá mais longe. Aqui na tela tem o joinha, dê o seu like e vamos impulsionar essa transmissão para que mais pessoas tenham a experiência com a misericórdia de Deus. E eu rezo por você, você que está no seu tablet, no celular, no computador, dê o seu like agora. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade, de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, oh sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós. Eu confio em vós, Jesus. Eu confio em vós. Agora erga seus braços para Jesus e reze. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. De braços erguidos, cantemos essa música adorando o Senhor, porque é bom estar na presença do Senhor. Como é bom, como é bom cantar os louvores do Senhor, como é bom adorar, como é bom glorificar o Senhor. O Senhor, cante, meu querido irmão, cante e adore o nosso Deus. Invocamos o Teu nome, invocamos o Teu poder, invocamos a Tua presença. Invocamos o Teu poder, invocamos a Tua presença. Homens e mulheres curados no meio de nós, manifesta, Senhor, manifesta, Senhor, o Teu poder. Manifesta, Senhor, manifesta, Senhor, a Tua força. Manifesta, Senhor, deste lugar, o Teu grande amor, que tudo pode curar. Manifesta, Senhor, manifesta, Senhor, o Teu poder. Com prodígios, milagres, sinais. Manifesta, Senhor, manifesta, Senhor, o Teu grande amor, que tudo pode curar. Solta, Senhor, o Teu grande amor, que tudo pode curar. Nós vamos orando em línguas suavemente. E deixando o Senhor tomar o nosso coração. Deixe Jesus agora ser o centro da sua vida. Ore no Espírito, se você não ore em línguas, você pode ir dizendo, Jesus, 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 vá clamando o poderoso nome do Senhor que levanta mortos, que cura os enfermos, que sara os feridos. Jesus, 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 Jésus. O Senhor pura, uma mulher, você está deitada Com a mão no seu ventre Pedindo a Deus que realize um milagre na sua gestação Você já perdeu três filhos e você Agora que engravidou, já está no quarto mês Você tem muito medo de perder essa criança E à medida em que nós cantávamos, você dizia Senhor, manifesta um milagre no meu útero Não permita que eu perca este bebê E o Senhor está neste momento passando a sua mão sobre o seu ventre E retirando todo o mal, fechando o seu útero Para que você consiga segurar o seu filho no seu ventre O Senhor me mostra Muitas pessoas vindo à Igreja do Carmo Para participar da tarde da misericórdia presencial Sinto que começará um grande movimento de homens e mulheres Que vem adorar Jesus ainda mais Aqui na Igreja do Carmo O Senhor vai atrair muitas pessoas Porque Jesus Eucarístico é a fonte de todas as graças E o Senhor me mostra muitas pessoas chegando à Igreja do Carmo Muitas Vindo beber da água viva que brota deste altar Sinto muitas pessoas Muitas pessoas vindo Participar da tarde da misericórdia presencialmente E também Muitas pessoas que vão ser ainda mais missionários pela internet Divulgando a nossa transmissão É um movimento novo da graça de Deus Que vai atrair as pessoas Eles vêm beber a água viva Aqui na Igreja do Carmo É muito forte Jesus é a fonte De onde jorra todas as graças Vamos aplaudir Vamos aplaudir porque Ele é a fonte Obrigado Senhor Aplauda Senhor, aplauda Porque Ele é o esposo das nossas almas Aplauda o Senhor, mais palmas Porque Ele é o esposo das nossas almas Você pode aplaudir no chat também E agradecer Obrigado Senhor Glórias em Ti Porque muitas pessoas virão Adorar Beber da fonte da adoração eucarística Amém Senhor E vamos agora Nós vamos cantar o tão sublime sacramento Mas antes Queria pedir aquelas pessoas que não são inscritas no nosso canal Aqui embaixo tem a palavra inscrever-se E acione o sino na palavra todas Quem está no computador, no celular Inscreva-se no nosso canal E seja um missionário que divulga A tarde da misericórdia Faça sua inscrição agora Tem uma palavra aí em vermelho Inscrevesse E acione o sino Na palavra todas Cantemos o tão sublime Quem puder se ajoelhar, se ajoelhe Porque nós vamos receber a bênção Do Santíssimo Sacramento Tão sublime sacramento Adoremos neste altar Pois o antigo testamento Deu ao novo seu lugar Venha a fé Por suplemento Os sentidos Completar Ao eterno Pai, cantemos E a Jesus O Salvador Ao Espírito Exaltemos Na trindade E eterno Amor Ao Deus Uno E trino Demos Alegria Do Louvor Amém 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 Do céu lhes destes o pão Que contém todo sabor Oremos Senhor Jesus Cristo Nesse admirável sacramento Nos deixastes O memorial Da vossa Paixão Dai-nos venerar Tão grande Dai-nos venerar Com tão grande amor O mistério do vosso corpo E do vosso sangue Que possamos Colher continuamente Os frutos da redenção Vós que reinais Com o Pai Na unidade Do Espírito Santo Amém Amém Amém. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Bendito seja o seu santo nome. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja o seu preciosíssimo sangue. Bendito seja o seu preciosíssimo sangue. Bendito seja Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento do altar. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendita seja a Grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a sua Santa Imaculada Conceição. Bendita seja a sua Gloriosa Assunção. Bendito seja o nome de Maria Virgem e Mãe. Bendito seja São José, seu Castíssimo Esposo. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Deus e Senhor nosso, protegei a vossa igreja. Dá-lhe, santos pastores, dignos ministros. Derramai as vossas bênçãos sobre o nosso Santo Padre, o Papa Francisco. Sobre o nosso Acebispo José Antônio. Sobre o nosso pároco Paulo Sérgio e todo o clero. Sobre o chefe da nação e do Estado. E sobre todas as pessoas constituídas em dignidade. Para que governem com justiça. Dá-lhe ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa. Favorecei com os efeitos contínuos de vossa bondade. O Brasil, este Acebispado. A paróquia em que habitamos. A cada um de nós em particular. E a todas as pessoas por quem somos obrigados a orar. Ou que se recomendaram as nossas orações. Tende misericórdia das almas dos fiéis. Que padecem no purgatório. Dá-lhe, Senhor, o descanso e a luz eterna. Amém. Nessa oração nós queremos pedir. A providência de Deus que passa por você. Faça uma doação. Faça uma oferta. A igreja do Carmo. Continua evangelizando. E precisa continuar a sua missão. E aqui na tela vai estar o número da conta. A chave PIX. E você que está na igreja pode procurar a secretaria. Nós temos a campanha. O zelo por tua casa me consome. Ajude. Porque a igreja do Carmo. É uma oásis de misericórdia. Que ajuda muitas pessoas. Nós pedimos a sua contribuição. E rezamos. Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria mãe de Deus. Rogai por nós pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai. Ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio. Agora e sempre. Amém. Fique conosco. Nós vamos ter agora o ofício de Nossa Senhora cantado. Terço Mariano. E às cinco horas. Nós nos encontramos. Para juntos celebrar a Eucaristia. E hoje nós temos uma intenção especial. O nosso irmão Marcos Vinícius. Que coordena a comunicação da paróquia. Que coordena toda a transmissão. Está aniversariando. E nós vamos rezar um Ave Maria por ele. Para que Nossa Senhora abençoe. Todo o serviço do nosso irmão aqui na nossa paróquia. Rezemos. Ave Maria cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria. Mãe de Deus. Rogai por nós pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa tarde meus irmãos. Sejam todos bem vindos. Vocês que estão aqui na Igreja do Carmo. E você que está conosco na transmissão. Queria saber se você já deu o seu like. O seu joinha. Se você não deu. Dê agora. E vamos impulsionar esta transmissão. Para que mais pessoas experimentem da misericórdia de Deus. Se inscreva no nosso canal. Paróquia do Carmo Fortaleza. Também nos siga no nosso Instagram. Arroba Paróquia do Carmo. Coloque a sua intenção aí no nosso chat. Você que está aqui na Igreja. Coloque a sua intenção. Para este momento do ofício da Imaculada Conceição. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus o salve virgem, filha de Deus, Pai. Deus o salve virgem, mãe de Deus, filho. Deus o salve virgem, esposa do Espírito Santo. Deus o salve virgem, sacrário da Santíssima Trindade. Coloque no chat o sobrenome da sua família. E vamos juntos agora cantar e rezar pelas famílias. Cantemos. Agora lábios meus, dizei e anunciai Os grandes louvores da Virgem Mãe de Deus Sede em meu favor, virgem soberana Livrai-me do inimigo com vosso valor Glória seja ao Pai, ao Filho, amor também Que é um só Deus Em pessoas três Agora e sempre E sem fim, amém Deus o salve virgem Senhora do mundo Rainha dos céus E das virgens virgem Estrela da manhã Deus o salve cheia De graça divina Formosa e louçã Da impressa Senhora Em favor do mundo Pois vos reconhece Como defensora Deus vos nomeou Desde a eternidade Para a Mãe do Verbo Com o qual criou Terra, mar e céus E vos escolheu Quando Adão pecou Por esposa de Deus Deus a escolheu E já muito antes Em seu tabernáculo Morada lhe deu Ouve, Mãe de Deus Minha oração Toque em vosso peito Os clamores meus Santa Maria, Rainha dos céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do mundo Que a nenhum pecador Desamparais e nem desprezais Ponde, Senhor, em mim Os olhos de vossa piedade E alcançai-me de vosso Amado Filho O perdão de todos Os meus pecados Para que eu que agora Venero com devoção Vossa Santa Imaculada Conceição Mereça na outra vida Alcançar o prêmio Da bem-aventurança Pelo merecimento De vosso bendito Filho Jesus Cristo, nosso Senhor Que com o Pai E o Espírito Santo Vive reina para sempre Amém Agora nós queremos acolher a você Que está pela primeira vez Aqui na Igreja do Carmo E você que está pela primeira vez Na transmissão Sejam todos bem-vindos Você que está conosco Na transmissão Coloque aí no chat A palavra eu E nós vamos agora Amém Que é um só Deus Amém Deus o salve e mesa Para Deus ornada Coluna sagrada De grande firmeza Casa dedicada A Deus sempre eterno A Deus sempre eterno Sempre preservada Virgem do pecado Antes que nascida Sois virgem do pecado Sois virgem do pecado Sois virgem do pecado Sois fortes esquadrão Sois fortes esquadrão Contra o inimigo Estrela de Jacó Sois fortes esquadrão Refúgio do cristão A Virgem criou Deus o Espírito Santo E todas as suas obras Com ela azonou Ouve, Mãe de Deus Minha oração Toque em vosso peito Os clamores meus Santa Maria Rainha dos céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo Senhora do mundo Que a nenhum pecador Desamparais E nem desprezais Ponde, Senhor, em mim Os olhos de vossa piedade E alcançai-me De vosso amado filho O perdão De todos os meus pecados Para que eu Que agora venero Com devoção Siga no nosso Instagram Arroba Paróquia do Carmo Agora nós vamos rezar Por você Que está neste momento Trabalhando e rezando Escreva aí no chat Eu estou trabalhando e rezando Juntos cantemos Sede em meu favor Virgem soberana Livrai-me do inimigo Com vosso amor Com vosso valor Glória seja ao Pai Ao Filho Amor também Amém Que é um só Deus Em pessoas três Agora e sempre Amém Amém Deus o salve Trono Do grão Salomão Arca do conserto Velo de Gedeão Íris do céu Íris do céu Céu clara Saça da visão Favo de sanção Florescente Florescente vara A qual escolheu Para ser mãe sua E de vós nasceu O Filho de Deus Assim vos livrou Da culpa original De nenhum pecado Há em vós sinal Vós que habitais Lá nas alturas E tendes vosso trono Entre as nuvens puras Ouve mãe de Deus Minha oração Toque em vosso peito Os clamores meus Santa Maria Rainha dos céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo Senhora do mundo Que a nenhum pecador Desamparais E nem desprezais Ponde Senhor em mim Os olhos de vossa piedade E alcançai-me De vosso amado filho O perdão De todos os meus pecados Para que eu Que agora venero Com devoção Vossa santa Imaculada Conceição Mereça na outra vida Alcançar o prêmio Da bem-aventurança Pelo merecimento De vosso bendito filho Jesus Cristo Nosso Senhor Que com o Pai E o Espírito Santo Vive reina Para sempre Amém Se você entrou agora Na transmissão E ainda não deu o seu like O seu joinha Vamos juntos agora Evangelizar Com a paróquia do Carmo Dando o seu like Dando o seu joinha E se inscrevendo também No nosso canal Embaixo aí na sua tela Tem a palavra Inscrever-se Em vermelho Clica em cima dela Do lado tem um sino Clica no sino E clica na palavra Todas Porque todas as vezes Que a paróquia estiver ao vivo Você vai receber A notificação Agora nós vamos rezar Pelas almas do purgatório E pelos falecidos Escreva no chat O nome do falecido Que você deseja interceder E você que está aqui na igreja Vamos interceder Pelos falecidos Juntos Cantemos E rezemos Sede em meu favor Virgem soberana Livrai-me do inimigo Com vosso valor Glória seja ao Pai Ao Filho amor Amor também Que é um só Deus Em pessoas três Agora e sempre E sem fim Amém Deus vos salve Virgem Da trindade Da trindade Templo A alegria dos anjos Da pureza Exemplo Que alegrais os tristes Com vossa clemência Porto de deleites Palma de paciência Palma de paciência Sois terra bendita E sacerdotal Sois da caixa idade Simbolo real Cidade do altíssimo Porto oriental Sois a mesma graça Virgem singular Qual lírio cheiroso Entre espinhas duras Tal sois vós senhora Entre as criaturas Ouve Mãe de Deus Minha oração Toque em vosso peito Os clamores meus Santa Maria Rainha dos céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo Senhora do mundo Que a nenhum pecador Desamparais E nem desprezais Ponde Senhor em mim Os olhos De vossa piedade E alcançai-me De vós Somado filho O perdão De todos os meus Pecados Para que eu Que agora venero Com devoção Vossa santa Imaculada Conceição Mereça na outra vida Alcançar o prêmio Da bem-aventurança Pelo merecimento De vosso Bendito filho Jesus Cristo Nosso Senhor Que com o Pai E o Espírito Santo Vive reina Para sempre Amém Você que está na transmissão E ainda não deu o seu like Nós somos quase 2.100 pessoas Mas se você nos ajudar Mas se você nos ajudar Dando o seu like Na evangelização Esta transmissão Sobe E mais pessoas Experimentarão Da misericórdia de Deus Agora nós vamos Rezar Pelos enfermos Escreva no chat O nome do enfermo Que você deseja Interceder E você que está aqui Na igreja Vamos rezar Neste momento Pelos enfermos Juntos Cantemos E rezemos Sede em meu favor Virgem soberana Livrai-me do inimigo Com vosso valor Glória seja ao Pai Ao Filho Amor também Que é um só Deus Em pessoas três Agora e sempre E sem fim Amém Deus o salve Cidade De torres Guarrecida De Davi Com armas Bem fortalecida De suma Caridade Sempre Abrazada Do dragão A força Foi por vós Prostrada Ó mulher Tão forte Ó invicta Judite Que vós Alentastes O sumo Davi Do Egito Curador De Raquel De Raquel Nasceu Do mundo Salvador Maria Nulo Teu Toda é Formosa Minha Companheira Mãe de Raquel Mãe de Raquel Mãe de Raquel Mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo Senhora do Mundo Que a nenhum pecador Desamparais e nem Desprezais Ponde Senhor em mim Os olhos de vossa Piedade E alcançai-me de vós Somado Filho O perdão De todos Os meus Pecados Para que eu Que agora Venero Com devoção Vossa Santa Imaculada Conceição Mereça Na outra Vida Alcançar O prêmio Da bem-aventurança Pelo merecimento De vosso Bendito Filho Jesus Cristo Nosso Senhor Que com o Pai E o Espírito Santo Vive reina Para sempre Amém Nós queremos Agradecer A todos vocês Que já deram Seu like Nós já passamos De duas mil e cem Pessoas Porque você Nos ajudou A evangelizar Se você ainda Não é inscrito No nosso canal Embaixo Na sua tela Tem a palavra Inscrever-se Em vermelho Clica nela Clica no sino E clica na palavra Todas Porque todas as vezes Que a paróquia Estiver ao vivo Você vai receber A notificação Agora nós vamos Rezar Por todos os Desempregados Muitas pessoas Estão desempregadas Escreva no chat O nome destas pessoas Ou talvez você Que esteja conosco Na transmissão E vamos juntos Rezar pelos desempregados Cantemos e rezemos Seja em meu favor Virgem soberana Livrai-me do inimigo Com vosso valor Glória seja ao Pai Ao Filho amor também Amém Que é um só Deus Em pessoas três Agora e sempre E sem fim Amém Deus o salve relógio Que andando atrasado Serviu de sinal Ao verbo encarnado Para que o homem Para que o homem Suba as sumas alturas Desce Deus no céu Para as criaturas Com honra e os caras Com honra e os faros Do sol de justiça Resplandece a virgem Dando ao sol Dando ao sol cobiça Sois lírio formoso Que cheiro respira Entre os espinhos Da serpente Da serpente a ira Vós a quebrantais Com vosso poder Os cegos errados Vós alumiais Fizestes nascer Sol tão fecundo E como com nuvens Cobristes o mundo Ouve Mãe de Deus Minha oração Toque em vosso peito Os clamores meus Santa Maria Rainha dos céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo Senhora do mundo Que a nenhum pecador Desamparais E nem desprezais Ponde Senhor em mim Os olhos de vossa piedade E alcançai-me de vosso Amado filho O perdão De todos os meus pecados Para que eu que agora Venero com devoção Vossa santa Imaculada Conceição Mereça na outra vida Alcançar o prêmio Da bem-aventurança Pelo merecimento de vosso bendito filho Jesus Cristo nosso Senhor Que com o Pai E o Espírito Santo Vive reina para sempre Amém Queremos agradecer a você que já deu o seu like Mas se você não deu Sua doação financeira Muitas pessoas fazem doação pelo superchat aqui no Youtube Outras pela conta da paróquia Pela chave Pix E algumas pessoas que estão aqui na igreja Fazem doação aqui na secretaria Nós queremos rezar por você Porque a evangelização Passa pelo seu sim E pela sua colaboração Deus abençoe E juntos agora vamos rezar por você Cantemos Rogai a Deus vós Virgem nos converta Que a sua ira A partir de nós Sede em meu favor Virgem soberana Livrai-me do inimigo Com vosso valor Glória seja ao Pai Ao Filho, ao amor também Que é um só Deus Em pessoas três Agora e sempre E sem fim Amém Deus o salve Virgem Mãe imaculada Rainha de clemência Estrela coroada Vó sobre os anjos Sois purificada De Deus a mão direita Está de ouro Ornada Por vós Mãe da graça Mereçamos ver A Deus nas alturas Com todo o prazer Com todo o prazer Pois sois esperança Dos pobres Dos pobres errantes E seguro porto Dos navegantes Estrela do mar E saúde certa Porta e porta E porta que estáis Para o céu aberta É óleo derramado É óleo derramado Virgem vosso nome E os servos vossos Vos são sempre amados Vos são sempre amados Ouve Mãe de Deus Minha oração Minha oração Toque em vosso peito Os clamores meus Santa Maria Rainha dos céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo Senhora do mundo Que a nenhum pecador Desamparais E nem desprezais Ponde Senhor em mim Os olhos de vossa piedade E alcançai-me De vosso amado filho O perdão De todos os meus pecados Para que eu Que agora venero Com devoção Vossa santa Imaculada Conceição Mereça na outra vida Alcançar o prêmio Da bem-aventurança Pelo merecimento De vosso bendito filho Jesus Cristo Nosso Senhor Que com o Pai E o Espírito Santo Vive reina Para sempre Amém Agora nós vamos fazer Um instante de intercessão Mas você que ainda Não deu o seu like Vamos agora Todos nós Evangelizar com a paróquia Do Carmo Dando o nosso like Se você ainda não é inscrito No nosso canal Embaixo aí na tela Tem a palavra Inscrever-se Em vermelho Clica nela Clica no sino E clica na palavra Todas Porque todas as vezes Que a paróquia estiver ao vivo Você vai receber a notificação Nos siga no nosso Instagram Arroba Paróquia do Carmo Se você pode Aonde você está Ergue os seus braços E vamos interceder Pela humanidade inteira Que sofre Que padece Porque desconhecem Da presença de Jesus E da presença da Virgem Maria Jesus acolhe as súplicas Os pedidos De todos os irmãos Que agora Escrevem as suas intenções No chat As pessoas Que já escreveram As suas intenções Desde o início Do texto Da misericórdia Jesus o teu povo Tem sede de ti O teu povo Tem sede Da tua presença Por isso Todos os dias Estamos aqui De terça A sábado Às 15 horas Clamando a tua misericórdia Obrigada Jesus Porque nós cremos Que os nossos pedidos Serão ouvidos Porque tu és o nosso pai Que nos ama Que cuida de nós Obrigada porque tu nos deste A Virgem Maria Que intercede Por cada intenção Colocada neste momento Clamando o teu amor Clamando a tua misericórdia E com Maria Nós cantamos O oferecimento Com ela Nós colocamos No altar do Senhor A sua intenção Juntos Cantemos E rezemos Amém Humildes Oferecemos A vós Virgem Pia Estas orações Porque em Nossa guia Vá desvoz Adiante E na agonia Vós nos animais Ó doce Maria Amém 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 Agora nós vamos rezar A ladainha Depois o santo texto E às 17 horas A santa missa Senhor Tende piedade de nós Senhor Tende piedade de nós Jesus Cristo Tende piedade de nós Senhor Tende piedade de nós Senhor Tende piedade de nós Jesus Cristo Ouvi-nos Jesus Cristo Atendei-nos Pai Celeste Que sois Deus Tende piedade de nós Filho Redentor Do mundo Que sois Deus Tende piedade de nós Espírito Santo Que sois Deus Tende piedade de nós Santíssima Trindade Que sois um só Deus Tende piedade de nós Agora escreva várias vezes aí no chat Rogai por nós E você que está aqui conosco Repita conosco Santa Maria Rogai por nós Santa Mãe de Deus Rogai por nós Santa Virgem das Virgens Rogai por nós Mãe de Jesus Cristo Rogai por nós Mãe da Igreja Rogai por nós Mãe de Misericórdia Rogai por nós Mãe da Divina Graça Rogai por nós Mãe Puríssima Rogai por nós Mãe da Esperança Rogai por nós Mãe Castíssima Rogai por nós Mãe Imaculada Rogai por nós Mãe Intemerata Rogai por nós Mãe Amável Rogai por nós Mãe Admirável Rogai por nós Mãe do Bom Conselho Rogai por nós Mãe do Criador Rogai por nós Mãe do Salvador Rogai por nós Virgem Prudentíssima Rogai por nós Virgem Venerável Rogai por nós Virgem Louvável Rogai por nós Virgem Poderosa Rogai por nós Virgem Clemente, Virgem Fiel, Espelho de Justiça, Sede da Sabedoria, Causa da Nossa Alegria, Vaso Espiritual, Vaso Digno de Honra, Vaso Insigne de Devoção, Rosa Mística, Torre de Davi, Torre de Marfim, Casa de Ouro. Arca da Aliança, Porta do Céu, Estrela da Manhã, Saúde dos Enfermos, Refúgio dos Pecadores, Socorro dos Migrantes, Consoladora dos Aflitos, Auxílio dos Cristãos, Rainha dos Anjos, Rainha dos Patriarcas, Rainha dos Profetas, Rainha dos Apóstolos, Rainha dos Mártires, Rainha dos Confessores, Rainha das Virgens, Rainha de Todos os Santos, Rainha Concebida Sem Pecado Original, Rainha Assunta ao Céu, Rainha do Sacratíssimo Rosário, Rainha da Paz, Rogai por nós, Cordeiros de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor, Cordeiros de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor, Cordeiros de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, Senhor Deus, nós vos suplicamos, que concedais aos vossos servos, perpétua saúde de alma e de corpo, e que pela gloriosa intercessão da bem-aventurada, sempre Virgem Maria, sejamos livres da tristeza do século, e gozemos da eterna alegria, por Cristo nosso Senhor. Amém. Convido você a pegar o seu texto, você que está na igreja, você que está conosco na transmissão, vamos juntos agora rezar o texto mariano, e interceder por toda a humanidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está assentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim, segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo Divino se fez carne, e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, e Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Deus, Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem. Mãe de Deus, derramai sobre a humanidade inteira as graças eficazes da vossa chama de amor, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Leão Magno, rogai por nós. Primeiro mistério glorioso, nós contemplamos a ressurreição de Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, Amém Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem Mãe de Deus, derramai sobre a humanidade inteira As graças eficazes da vossa chama de amor Agora e na hora de nossa morte, Amém Nossa Senhora do Carmo é nossa esperança Que nela confia, tudo alcança Segundo o mistério glorioso, nós contemplamos a ascensão de Jesus Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal, Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, Amém Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem Mãe de Deus, derramai sobre a humanidade inteira As graças eficazes da vossa chama de amor Agora e na hora de nossa morte, Amém São Leão Magno Rogai por nós Terceiro mistério glorioso, nós contemplamos a vinda do Espírito Santo Sobre os apóstolos e a Virgem Maria no cenáculo Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal, Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu. E socorrei principalmente as que mais precisarem. Mãe de Deus, derramai sobre a humanidade inteira as graças eficazes da vossa chama de amor, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Carmo é nossa esperança. Que nela confia, tudo alcança. Quarto mistério glorioso, nós contemplamos a Assunção de Maria. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu. E socorrei principalmente as que mais precisarem. Mãe de Deus, derramai sobre a humanidade inteira as graças eficazes da vossa chama de amor. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Carmo é nossa esperança. Que nela confia, tudo alcança. Quinto mistério glorioso. Nós contemplamos a coroação de Nossa Senhora como Rainha do céu e da terra. Nesse mistério nós vamos rezar pela igreja, pelo Papa Francisco, pelo nosso acebispo, Dom José Antônio, seus bispos auxiliares, o bispo da sua diocese, que você pode escrever o nome dele aí no chat. Vamos rezar por todos os sacerdotes espalhados pelo mundo inteiro e por todas as intenções colocadas na tarde da misericórdia de hoje. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Mãe de Deus, derramai sobre a humanidade inteira as graças eficazes da vossa chama de amor, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ajoelhimo-nos. Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e para sempre, tomar-vos debaixo do vosso poderoso amparo e para mais os agradar, vos saudamos com a salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida doçura e esperança nossa, salve. A vós, bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E após advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos, a nós rovei. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.